E olha só, as ruas de Presidente Prudente foram palco de um evento que com certeza marcou a história dos quase 100 anos da cidade, né? É o revezamento da tocha olímpica Rio 2016 que passou por Prudente ontem à noite. E claro, quem mora ali fez bonito para receber o maior símbolo do esporte no mundo. Nas ruas de Presidente Prudente não se falava em outra coisa. Momento único, né? De estar aí tendo essa oportunidade de ver a tocha olímpica na nossa cidade. Isso é muito importante para toda a nossa comunidade aqui, Presidente Prudente e região. É uma coisa assim que a gente nunca viu aqui no Brasil, né? E a primeira vez talvez seja a última. Então é muito emocionante. Já era noite quando o comboio chegou ao ponto de partida do revezamento da tocha olímpica. Uma verdadeira multidão cheia de vontade de chegar perto da tocha e garantir uma foto do momento que entrou para a história. Mas quem teve a honra de ser o primeiro prudentino a carregar a chama olímpica foi o jovem atleta do badminton, o Enzo Anzai. A partir daí, um grande revezamento foi feito por 38 pessoas. De mão em mão, alguns desconhecidos pelo público. Outros ídolos mundiais do esporte, como o medalhista olímpico Claudinei Quirino, ex-atleta prudentino, que foi prata nos Jogos Olímpicos de Sidney em 2000, no revezamento 4x100. Você correr aqui, conduzir essa chama, né? Na sua cidade, com seus amigos. Então, para mim, foi muito emocionante. Emoção que também tomou conta da professora de Educação Física e ex-atleta Cleide Amaral. Nós que já fomos do atletismo, é muito importante para mostrar para os nossos alunos, para as nossas crianças, tudo o que nós vivemos dentro do esporte. Mesmo quem só teve a chance de olhar de longe, ficou satisfeito. A Polícia Militar contabilizou mais de 45 mil pessoas no trajeto da tocha. Foi muito emocionante, gostei, muito linda, bem organizada. Estou lá desde as 5 horas da tarde, esperando a tocha chegar. Foi muito, muito bom. Gostei mesmo. Foram 8 quilômetros pelas ruas da cidade. O ponto final do trajeto foi o Parque do Povo. A passagem da chama acendeu o Espírito Olímpico no coração do prudentino. É uma festa muito bonita que todo mundo lá de Prudente, os mais de 40 mil moradores que foram para as ruas, curtiram bastante. Olha só, a passagem da tocha olímpica por Prudente também foi marcada por protestos. Um grupo de estudantes de uma universidade aproveitou para pedir mais vagas no FIES. Outro grupo com integrantes do Levante Popular da Juventude e também da Frente Brasil Popular fizeram uma manifestação contra o governo do presidente interino, Michel Temer. De presidente prudente, a chama olímpica seguiu na manhã de hoje para Paraguaçu Paulista e vai passar ainda por Marília e Assis. Nessa sequência, cruza a divisa com o Paraná até chegar à cidade de Londrina. Paraná até chegar à cidade. Paraná Obrigado.